Veja, nesta edição, surto de malária em Ananindeua preocupa autoridades de saúde do Pará. Embarcação naufraga na ilha do Marajó nesta madrugada. Servidores do Detran do Pará paralisam atividades. Conheça o método de estudo individualizado que forma alunos autodidatas. Crianças de escolas públicas e particulares de Belém participam de atividades na Biblioteca Artuviana. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. O bate-papo musical com o cantor e compositor paraense Mário Mouzinho. E os 112 anos do Arquivo Público do Pará. Hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que tem gerado preocupação nas autoridades de saúde do Pará. Um surto de malária no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Nossa equipe de reportagem conversou com Hélio Franco, secretário estadual de saúde, para entender a situação, o que é esta doença e como tratá-la e evitá-la. Em relação ao ano passado, houve uma diminuição nos casos de malária aqui no Estado. Mas um surto da doença em Ananindeua tem preocupado muita gente. Para melhorar essa realidade, são desenvolvidas políticas públicas. Nós distribuímos de 2011 para 2012, 120 mil mosquiteiros impregnados com uma substância que mata o mosquito. Nós distribuímos motocicletas, rabetas, barcos, combustível para os municípios em que a doença acontece mais. E temos os laboratórios, temos os microscopistas e garantimos a medicação para todos eles. A malária é uma doença comum na região amazônica. Se diagnosticada a tempo, tem tratamento e cura. Olha, a malária é uma doença infecciosa. 99,8% da malária no Brasil está na Amazônia e boa parte dela no Estado do Pará. Ela depende da picada da fêmea de um mosquito chamado anofelino, que transmite um bichinho chamado plasmódium. E nós temos basicamente dois tipos de malária, que é produzida pelo plasmódium falcíparo, que é a grave, mais grave, e a do VIVAX, que ela é menos grave. Mas ela é sempre uma doença complicada, tem tratamento, cura-se rapidamente, desde que haja o diagnóstico precoce, preciso e o tratamento adequado. No ano passado, cerca de 800 mil pessoas morreram no mundo inteiro vítimas da doença. Aqui no Estado, ninguém faleceu, mas a preocupação é constante. Nós não tivemos óbito aqui, por conta desse diagnóstico precoce, preciso, tratamento imediato. No Marajonha especial, Anajás, por exemplo, é um município que sempre foi muito complicado, até por conta do processo de saneamento local. E nós temos Itaítuba por conta dos galimpos, que também é difícil o acesso, e o pessoal às vezes não cuida, não tem muito cuidado em usar o mosquiteiro. Então, nesses locais ainda é um problema grave. E ainda falando sobre saúde, acontece amanhã em todos os postos de saúde do país, o dia de mobilização da campanha de vacinação contra a gripe. Idosos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças de seis meses a dois anos, índios profissionais de saúde e doentes crônicos devem receber a dose. A imunização começou no dia 15 de abril e vai até o dia 26. A meta é vacinar 32 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários. O objetivo do dia de mobilização é facilitar o acesso de pessoas que trabalham e que têm dificuldade de comparecer às unidades de saúde no período comercial. Uma embarcação com cerca de 80 pessoas naufragou na madrugada desta sexta-feira, na ilha do Marajó. O barco Leão do Norte saiu ontem de Vila do Arapixi, no município de Chaves. A embarcação saiu do município de Chaves por volta de meia-noite e 30 com destino a Belém. O acidente aconteceu a 500 metros do trapicho de Cachoeira do Arari. A marinha foi notificada sobre o naufrágio a 1h20 de hoje. Imediatamente, equipes de busca foram encaminhadas ao local. Atualmente, já foram recolhidos 46 pessoas sobreviventes. Nós temos notícias de 5 mortos e cerca de 5 pessoas ainda se encontram desaparecidas. Na área se encontram já os mergulhadores do corpo de bombeiro, já mergulhando no casco da embarcação. E nós estamos enviando para a área ser 4 navios e 3 lanchas para auxiliar nas buscas dos desaparecidos. Investigações preliminares revelam que a embarcação teria capacidade para 25 passageiros. A lotação no momento do naufrágio seria mais que o dobro. Segundo a marinha, a embarcação virou e ficou emborcada sobre o rio. Neste momento, a busca por sobreviventes se concentra ao redor do casco da embarcação, visto que ao momento em que ela vira e fica emborcada, fica armazenada uma quantidade de oxigênio entre a superfície do rio e o casco da embarcação. Cerca de 90 homens da marinha estão em Cachoeira do Arari. Uma vítima foi encaminhada a Belém em estado grave. As investigações sobre a causa do acidente devem ser concluídas em 40 dias. A responsabilidade administrativa da marinha vai averiguar de quem é a responsabilidade administrativa do naufrágio. A responsabilidade criminal é de competência da polícia. Logicamente que eles vão se basear, possivelmente, em dados das nossas investigações. E até o fechamento desta edição, nove corpos foram localizados e outros passageiros ainda estão desaparecidos. Hoje, 19 de abril, é celebrado o Dia do Índio. E para comemorar a data, o IBGE apresentou o documento O Brasil Indígena, que traz a síntese dos dados demográficos da população indígena. A partir do censo de 2010, o IBGE contabilizou 896 mil pessoas que se declararam ou se consideram como índios. O estudo revela um crescimento da população em relação ao censo de 2000, quando 294 mil pessoas se declaravam indígenas. De acordo com o Instituto, o crescimento se deve ao número de pessoas que se reconhecem como indígenas, principalmente nas áreas urbanas do país. O material produzido em parceria com a FUNAI foi lançado ontem. A publicação será distribuída em escolas, instituições públicas e organizações que trabalham com os índios. O Arquivo Público do Pará é considerado um dos grandes patrimônios históricos, arquitetônicos e documentais da Amazônia. Nesta semana, ele completou 112 anos. A repórter Patrícia Nascimento está com o diretor do Arquivo Público. Patrícia. Marcos, a gente conversa com o professor Agenor Sarraf, que também é professor da Universidade Federal do Pará e doutor em História Social. O Arquivo Público completou 112 anos, como você mesmo disse, e o evento de encerramento dessa comemoração dos 112 anos aconteceu ontem. Professor, o Arquivo Público é um espaço que está aberto a todos. O senhor poderia explicar um pouquinho como funciona a rotina diária de atendimento no Arquivo Público? Como é que as pessoas podem ter acesso? O Arquivo Público é um órgão da administração estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, mais diretamente à Diretoria de Patrimônio, e ele é um órgão voltado para a pesquisa e também para a busca por informações a partir de interesses de qualquer cidadão. Ele guarda um patrimônio documental exclusivo, único, da história social da Amazônia, que vai do século XVII a 1980. Há alguma documentação dos anos 90, mas até 1980 o Arquivo recebia os fundos das Secretarias de Estado para poder organizar, catalogar, higienizar e colocar serviço da sociedade, do pesquisador. Seja ele da graduação, da especialização, do mestrado ou do doutorado, seja esse cidadão que tem interesse em buscar informações para lutar pelos seus direitos humanos. Portanto, ele é um órgão estratégico, se ainda não é, mas ele vem procurando ser um órgão estratégico da administração pública do Estado. Agora, professor, na ocasião dessa comemoração dos 102 anos, foi produzido um material, uma publicação que foi lançada durante essa comemoração. O senhor poderia falar um pouco sobre essa publicação, textos e fontes do Arquivo Público do Pará? Assim que nós assumimos o arquivo, em agosto de 2012, nós assumimos com a preocupação de dar continuidade a já uma tradição que o Arquivo Público tem de publicar pesquisas e organizar catálogos de fontes que facilitam a vida do pesquisador, como este que eu estou em minhas mãos, que é justamente Textos e Fontes do Arquivo Público do Pará, lançado ontem. Esta publicação, ela traz textos de pesquisadores da área de História, que utilizaram o acervo documental do arquivo para desenvolver suas pesquisas. Nós temos um texto falando sobre a questão indígena no período colonial, um segundo texto mostrando a estimativa de africanos que vieram para a Amazônia, um terceiro sobre o debate em relação à conquista da Guiana Francesa, e um quarto texto ainda dos textos acadêmicos sobre a escola normal, que foi elaborado pelo professor Willian, da Unama, e traz esse tempo da escola na chamada Belle Epoque. Uma segunda parte vai discutir digitalização, textos sobre digitalização, os desafios de organizar a documentação, e, por último, um catálogo de fontes que descreve, de maneira resumida, códices que foram lidos e interpretados por pesquisadores do arquivo, que está a serviço do pesquisador. Então, a gente pode dizer, professor, que no arquivo público a gente pode encontrar as memórias da história política, social, econômica, do Estado, cultural? Sim, com certeza. Ele é, não só pelo prédio, mas também pelo acervo documental, um grande laboratório de memórias, de histórias da realidade amazônica. A partir de documentos oficiais, tanto do poder executivo, do poder legislativo e do judiciário, o arquivo público guarda as histórias da nossa região e traz também as relações de poder, traz o cotidiano, a vida, aquilo que a administração pública documentou a partir do cotidiano da cidade ou dos espaços rurais desta Amazônia. Professor, essa publicação vai ficar disponível para as pessoas? Como é que as pessoas podem ter acesso? Os interessados podem, na Feira do Livro, ele vai estar no stand da Secretaria de Estado de Cultura, mas também podem ir ao arquivo público, ele custa 15 reais, é um valor baixo, no sentido de, o objetivo não é angariar fundos, mas é democratizar, socializar, distribuir, distribuir, essa publicação que traz uma organização desses desafios que o arquivo tem de publicar trabalhos e organizar documentos. Está certo, professor. A gente continua conversando no próximo bloco. Agora é com você, Marcos. O setor agropecuário do Pará diminuiu o número de empregos pelo terceiro mês consecutivo. Os dados são de uma pesquisa do Diese. A diminuição registrada no mês de março foi de 0,24% em relação a 2012, gerando um saldo negativo de 140 postos de trabalho. A diminuição de empregos neste setor é registrada desde o início do ano. Nos três primeiros meses de 2013, a queda de postos de trabalho chega a 30%. Em toda a região norte, o Pará foi o segundo estado que mais demitiu no setor. Ele ficou na frente apenas do Amapá. Os servidores do Detran do Pará paralisaram suas atividades nesta sexta-feira. Quem tem mais detalhes da greve é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a greve dos servidores do Detran é em protesto contra a contratação de servidores temporários para o órgão. O sindicato da categoria afirma que o governo do estado resiste em realizar um concurso público para a contratação de servidores efetivos. Além disso, eles protestam porque a Secretaria de Administração do Estado ainda não entregou a cópia do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores. Nesta sexta-feira, eles reivindicam com esta paralisação, visto que hoje é um dia central para que as pessoas procurem um órgão para realizar pagamentos. Uma possível greve dos servidores do Detran ainda não está descartada. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou por unanimidade o requerimento em que se manifesta contra a proposta da emenda à Constituição que quer retirar do Ministério Público o poder de investigação, mais conhecida como a PEC da Impunidade. A PEC 37 restringe os poderes de investigação criminal às polícias civil e federal e impossibilita a atuação de outros órgãos. Agora, o requerimento será encaminhado para a bancada paraense no Senado e na Câmara Federal. Na próxima segunda-feira, o programa Diálogo Aberto ao Vivo receberá o Procurador da República, Alain Mansur, para falar sobre o tema. O Diálogo Aberto é apresentado aqui na TV Nazaré pelo jornalista Eduardo Sobral a partir das 3 horas da tarde. E você pode enviar perguntas sobre o assunto para serem respondidas durante o programa pelo telefone 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição conheça método de estudo individualizado que forma alunos autodidatas. Crianças de escolas públicas e particulares de Belém participam de atividades na Biblioteca Artuviana. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural, o bate-papo musical com o cantor e compositor paraense Mário Mouzinho. E voltaremos a falar sobre o arquivo público do Pará. Não saia daí! E vamos falar sobre educação. O Kumon é um método de estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas. Nossa equipe de reportagem foi conferir como funciona este método. O Kumon é uma prática diária que busca formar pessoas autoconfiantes e disciplinadas. O aluno aprende a ter mais compromisso com seu aprendizado. O método Kumon é um método de ensino individualizado. Ele proporciona ao aluno uma oportunidade dele aprender a estudar de forma autodidata. O método Kumon existe em mais de 45 países no mundo. No Brasil, tem pelo menos 50 anos. Ele surgiu no Japão em 1954, criado por um professor de matemática. Ele nasceu... a experiência do professor que dá o nome ao curso, o professor Kumon. Ele é japonês, o método é japonês. Ele trouxe essa filosofia oriental de fazer um pouquinho todos os dias. Então, o pai programou para o filho exercícios seguindo um pré-requisito, porque ele imaginou o que o filho dele precisaria ter no ensino médio. Então, ele foi traçando um caminho de aprendizado para esse filho. Para que o aluno desenvolva cada vez mais a facilidade na aprendizagem, há uma rotina de aula. Ele chega na unidade de ensino e pega o material a ser estudado, anota o horário de início e término de cada lição realizada, resolve o material didático, entrega a lição para que o orientador avalie e, se houver erro, procura corrigi-lo. Eles vêm duas vezes por semana, mas aqui nós vamos fazer o acompanhamento para que ele também faça em casa da mesma forma. Então, ele chega aqui, ele vai anotar o tempo de início da resolução dos exercícios. A gente quer que ele faça isso para que ele possa trabalhar a concentração. Ele dá foco naquele exercício que ele está resolvendo. Então, a gente não quer que esse aluno se disperse na hora de resolver. No final, ele vai aprender também a colocar o horário finalizando o exercício. Não faz parte da avaliação dele saber em quanto tempo ele resolveu cada exercício. Maria Carolina pratica o método há pouco mais de um ano. Aos sete anos de idade, cursando o segundo ano do ensino fundamental, ela apresenta bons resultados. Estudar aqui tem te ajudado lá na escola? Sim, por causa que aqui a gente a força mais lá na escola. No ritmo de grandes avanços também está Paulo Henrique. No quarto ano do ensino fundamental, ele já desenvolveu bastante a leitura e a concentração. Eu aprendi a ler, a minha letra melhorou, eu já consegui interpretar textos que eu não conseguia, e muito mais coisas. Heitor melhorou nos cálculos de matemática. Hoje, ele tem grandes facilidades. Antes, quando eu estava na escola, era difícil para mim fazer, tipo assim, cinco mais sete, alguma coisa assim. Só que quando eu vim para o comum, quando eu olho para a conta, eu já sei qual é. Eles vão fazendo tu praticar. Até no final de semana, tem dever de casa. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até que uma hora, tu já pegou a prática. Quando tu já está mais acostumado, já fica mais fácil. Sofia e Isadora, mesmo tão pequenas, melhoraram na escola a partir do método. Elas adquiriram concentração, disciplina, organização e segurança para lidar com erros e acertos. A partir do momento que você veio para cá, como é que ficou na escola? Ficou melhor? Ficou. Porque eu estudei muito e fiquei com muito esforço para conseguir ficar bem. Você conseguiu se concentrar melhor com as coisas? Sim. Porque eu não converso, eu presto atenção no horário e faço rápido. O Ministério da Saúde divulgou hoje edital de concurso público para 265 vagas em cargos de nível superior. Do total das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência. Os cargos são de analista técnico-administrativo, bibliotecário, contador, administrador, economista, engenheiro civil e engenheiro eletricista. As vagas estão distribuídas em todos os estados da Federação. As inscrições devem ser feitas do dia 26 de abril até 17 de maio pelo site www.sesp.unb.br barra concursos. No mês de abril, são comemorados os Dias Internacional e Nacional da Literatura Infantil. Na Biblioteca Pública Arthur Viana, em Belém, 400 crianças de escolas públicas e particulares da capital parense participaram de atividades especiais. Os pequenos tiveram recepção digna do encantamento dos livros. Na chegada, olhares desconfiados, principalmente dos menores. Teatro, música e arte com bonecos esperavam as crianças. As atividades foram preparadas por funcionários da própria Fundação Cultural Tancredo Neves, que abriga a biblioteca. Entre eles, a cantora Iva Rotti animou a festa. A importância é muito grande, porque a leitura tem que começar pela base, esse incentivo, este fomento, em função de que na fase já adulta, o cidadão já não vai mais sentir esta dificuldade. tanto na fase escolar, quanto possivelmente até para a constituição de redações, de vestibular e outras situações em que o próprio indivíduo pode encontrar. A programação homenageia dois eternos da literatura universal. O dinamarquês Rens Anderson, que escreveu clássicos como O Patinho Feio e A Pequena Sereia, e o brasileiríssimo Monteiro Lobato, que eternizou junto com ele, personagens que atravessam gerações. Qual foi o último livro que você leu? Você lembra o nome? Eu lembro, é Pequena Sereia. Gostou? Como é que é a história? É que ela queria ir, assim, ela queria andar, mas como ela vivia no fundo do mar, ela não podia, ela não tinha perna para ir na terra. O cenário foi produzido com material reciclável. Os personagens feitos de isopor compõem o acervo da sessão infantil da Biblioteca Arthur Viana. Hoje em dia, a gente vê muito esse lado da internet, dos meios eletrônicos, a gente não pode deixar passar esse gosto, esse prazer do público, principalmente da criança, que é a base, ter esse contato com o livro, ter o prazer realmente ainda de vislumbrar esse prazer da leitura palpável, que é o próprio livro. Oficinas, contação de histórias e até o casamento da Emília fizeram parte da programação. Através da leitura, do estímulo da leitura, a criança consegue interpretar não só a escrita, como um todo, um mundo mesmo, tudo até dentro do seu contexto. é um estímulo mesmo, uma iniciativa. Qual foi o último livro que você leu, você lembra? A Leiteirinha e o Jarro de Leite. É, o Três Porquinhos. Uma vez quantas histórias a senhora tem hoje pra gente. Mil histórias, menininhas, mil histórias! E o Tatu, que tinha uma casinha bem humilde, que ficava batendo lá todos os dias, ajeitando a sua casinha. E quem quiser visitar todas as sessões da Biblioteca Pública Arthur Viana funcionam de segunda a sexta-feira, de oito e meia da manhã às sete da noite. E retornamos com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o diretor do Arquivo Público. Patrícia. A gente continuou a conversar com a professora Agenor Sarraf. Professora, a gente acabou de assistir uma matéria sobre a valorização, a importância da literatura infantil, da leitura. E o Arquivo Público é um espaço onde estão esses materiais palpáveis, digamos assim. Existe hoje um confronto entre a utilização desses materiais e a utilização de materiais informatizados, que são mais rápidos de acessar pela internet, teoricamente. Como é que o senhor faria essa relação da utilização desses dois materiais, a importância de cada um e como utilizá-los? A importância dos meios digitais na sociedade contemporânea é um fato e a gente não pode na verdade negá-los. O Arquivo Público, ainda que ele guarde uma documentação escrita desde o período colonial, ele está antenado com essas mudanças e essas preocupações. Tanto é verdade que, por exemplo, quando o documento chega no arquivo para ele ser preparado para o pesquisador, ele agora não só é organizado em catálogos higienizado, reparado, se for necessário, mas ele é também digitalizado. Então o arquivo já tem um conjunto de acervos que foram digitalizados e o pesquisador agora, em vez de ler o documento que a gente dizia vivo, ele deu o documento digital. E futuramente é um dos nossos projetos é informatizar todo o arquivo de modo que toda a documentação possa ser consultada tanto no impresso quanto no digital. O objetivo, na verdade, é preservar a documentação impressa. Para isso, é preciso digitalizá-la. E alguns pesquisadores, como eles têm uma tradição de ler o documento no impresso, mesmo digitalizado, eles querem ver o documento dito vivo. O que isso revela? que a nossa sociedade é uma sociedade onde determinadas gerações se acostumaram a ler no papel e elas ainda não conseguem ler somente no digital. Já essa geração mais nova que apareceu, já é uma geração que está tanto aprendendo no papel quanto no digital. E me parece que alguns estão muito mais acostumados no digital do que no papel. isso vai mostrando as mudanças culturais que a gente vai passando. Eu, por exemplo, eu acho que a minha geração é uma geração tanto do papel quanto do digital como a nossa geração. Agora, professor, o Arquivo Público guarda e registra um registro documental da história do Pará. Tem alguma curiosidade que a gente poderia citar? Ó, eu destacaria a ata de adesão do Pará à independência. Nós sabemos que a independência do Brasil oficialmente ela é datada de 7 de setembro de 1822. O Pará, por todas as relações políticas com Portugal, os conflitos internos, não aderiu, foi um Estado que não aderiu logo à independência. Nós temos, inclusive, uma data comemorativa da adesão do Pará à independência, que é uma data oficial, que é 15 de agosto de 1823, quase um ano depois. O Arquivo Público, ele descobriu, alguns anos atrás, a ata de adesão do Pará à independência, esse documento oficial. Só que a ata, data de 16 de agosto de 1823. O que isso significa? que nós já criamos essa data do 15 de agosto, oficializamos, já é uma tradição, mas o documento diz que é um dia depois. Então, isso para mim é um fato curioso. Você poderia me perguntar, a gente pode mudar isso? Teria que ir para a Assembleia Legislativa do Estado, para ser apresentada e discutida, e se for aprovado, poderia mudar. Então, em vez do 15 de agosto, nós comemoraríamos o 16 de agosto. Interessantíssimo. Agora, professor, ontem foi o encerramento do evento de comemoração dos 112 anos. Qual foi o objetivo desse evento, além do lançamento da publicação? O que foi que aconteceu no evento? O evento, ele estava denominado como o segundo encontro de história e arquivos. Historiografia Amazônica e gestão documental. ele tinha um objetivo que era democratizar pesquisas recentemente produzidas por doutores sobre a história social da Amazônia. E nós convidamos grandes pesquisadores que discutiram essa realidade amazônica no período colonial. O professor José Alves da UFPA apresentou a sua tese que foi premiada, foi o prêmio Benedito Nunes. A professora Ana Renata do Rosário apresentou uma discussão muito nova do que foi a cabanagem no Pará. Especialmente a cabanagem na região do Baixo Amazonas, Santarém. O professor Raimundo Ilha apresentou uma discussão sobre a escola normal na época da Belle Epoque, discutindo as relações da escola com a cidade. O professor Mário Médici discutiu as identidades amazônicas. Como é que a gente sai de uma identidade de uma filha injeitada no Brasil como a Amazônia e chega a ser hoje a defender essa identidade que nós somos paraenses. Além disso, nós contamos com mesas e palestras sobre gestão de documentos, sobre a informatização, sobre a digitalização e os desafios do que é fazer. a política de gestão de documentos no Pará. Então, o evento ele estava destinado a tanto aos professores da rede municipal estadual de quinto e oitavo e ensino médio quanto alunos da graduação, professores da graduação e técnicos da área de arquivos, sejam públicos ou particulares. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui ao Nazaré Notícias. E agora, você acompanha dicas para o nosso final de semana na Agenda Cultural. Com o objetivo de divulgar a cultura paraense e as histórias que permeiam a região amazônica, o grupo RA Cultural da Amazônia traz ao Teatro Claudio Barradas o espetáculo O Encantado da Amazônia, que conta em uma linguagem simples e mista, a lenda do boto, figura tão presente no imaginário popular. É neste final de semana, sexta, sábado e domingo, a partir das 20 horas no Teatro Claudio Barradas. E agora, para aproveitar o seu final de semana, você confere mais dicas aqui na nossa Agenda Cultural. O Dia do Índio será celebrado com dança e música no espetáculo Raízes da Terra. As canções e coreografias indígenas são a inspiração da apresentação do grupo Muirakitã. É nesta sexta às seis da tarde, na Estação das Docas, a entrada é franca. A mostra Tati por inteiro traz obras do cineasta francês Jacques Tati. Parte da mostra ao filme Tempo de Diversão será exibido no próximo sábado às quatro da tarde, no Sesc Boulevard com a entrada franca. Valorizar a natureza e as coisas simples da vida é o tema do espetáculo Estrelas em Greve, que será apresentado pela contadora de histórias Marlucia Araújo neste domingo no Mangal das Garças. O espetáculo acontece a partir das dez e meia da manhã no Encontro Memorial Amazônico da Navegação. Vale conferir. E uma outra dica cultural, a caserna fora do sério. O lado cômico da vida policial é o título de um livro que será lançado amanhã em Belém. O autor é o coronel da Polícia Militar do Pará, Costa Júnior. O objetivo do livro é mostrar uma viagem ao universo da Polícia Militar. Os textos narram fatos divertidos vividos pelo autor durante os 30 anos de vida profissional no Brasil e no exterior. O lançamento acontecerá na livraria News Time no primeiro piso do Shopping Pátio Belém a partir das seis da tarde deste sábado. O nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Mário Mouzinho. Ele está lançando o CD Coração de Aprendiz. São quase 30 anos de carreira. A gente vai conversar com o cantor e compositor paraense Mário Mouzinho que está lançando o seu novo CD. Mário, fala para a gente o que traz esse CD, quais são as principais músicas e as novas composições. Pois é, Patrícia, esse disco é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há mais ou menos uns dois anos. Parece até engraçado dizer isso, porque normalmente se faz o disco muito mais rápido. Eu demorei um pouco para fazer mesmo por conta de um monte de coisa aí. Mas é um disco feito com muito carinho, um disco que fala... O título do disco é Coração de Aprendiz. Fala desse aprendizado da vida, do amadurecimento, do meu trabalho. É um disco que tem umas canções de amor, de carinho, de vida, que fala da vida, do amor, do carinho. É um disco feito com muito amor. Passo de passagem, de passagem, passo, desejando sempre, sempre outra paisagem. Cruzo transeúntes, eu cruzo ruas que esqueci, sou um pohier que vem querer, eu para onde sem querer. Sigo no meu passo, entro mais atento, nada que se passa foge ao sentimento. Corre a solidão, avisto o ar e sem você, ele é o mesmo autor, mesmo a ilusão. Interessante que o seu primeiro trabalho, seu primeiro CD, foi lançado há dez anos atrás. Você fala de amadurecimento, o que tem de diferente, o que tem de avanço ou de mudanças nesses dez anos de trabalho? Muita coisa acontece, durante esse tempo, como eu falei, a gente vai amadurecendo, o trabalho vai ficando mais forte, mais sólido, as composições, porque no início a gente não consegue gostar das nossas músicas, depois a gente vai trabalhando isso, porque tudo isso é trabalho realmente, a gente vai crescendo conforme a gente vai desenvolvendo esse trabalho, essa prática do dia a dia de compor, de mudar as coisas, não está legal assim, vou fazer diferente. Então, e esse amadurecimento te dá essa condição de você já ficar, ser mais crítico com o trabalho, mas, poxa, autocrítico, não ficou muito bom isso, vou mudar, não está legal. Dá o cara falso, sempre mais atento, tudo o que se passa, nada é como medo, cruza um anjo ria, alguém que ama a poesia, proteja aquela melodia, nossa canção, eu hoje acordei, tantos cães sem dono, rato fuça meu país, o rei está nu e a meretriz, eu só queria ser feliz, mesmo assim, assim, não tive a sorte que... Agora, você está realizando eventos, shows de pré-lançamento desse CD. Ontem aconteceu um no Sesc Boulevard e acontecerá outro novamente no dia 25, na próxima quinta-feira. Gostaria que você convidasse a todos a participar do show, a prestigiarem esse trabalho. É isso mesmo, gente, foi muito bacana ontem, queria agradecer aqui os amigos que foram, as pessoas que foram, que compraram o disco, que estiveram no show, que gostaram, que aplaudiram, que participaram. Quero convidar as pessoas que não foram e as pessoas que foram para voltarem de novo, não me deixem só. É dia 25 agora, quinta-feira agora, espero por vocês, sete da noite, no Sesc Boulevard, em frente à estação das docas, ali na Boulevard Cachos de França. Queria aproveitar para agradecer a TV Nazaré, o espaço, agradecer os meus parceiros que fizeram parte desse disco também, os compositores, Renato Guzmão, Jorge Andrade, as pessoas que estiveram no disco comigo. Obrigado pelo carinho de vocês, o meu amigo Tom Farias, que mora no Rio de Janeiro, e a todos. Muito obrigado. Está certo, Mário. Muito sucesso no teu novo trabalho, então. E a você que está nos assistindo, o Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você quiser rever as matérias que foram exibidas hoje, você pode entrar na nossa página no Facebook ou no site da Fundação Nazaré. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. O rei está nu e a meretriz, eu só queria ser feliz. Mesmo assim, assim, eu tive a sorte que escolhi. Eu ouço Andréia de sonhar entre cenários de organdilho. μpahia daieia daieia da, oaia da i a rai tinhag, aah ya rai tinhag, aah ya rai tinhag, aah ya rai e ahí e ahí. Não.